Um homem é flagrado gravando imagens em banheiro de um terminal rodoviário de São Bernardo do Campo. O repórter João Vitor Rocha traz as informações. João, essa pessoa foi presa? Que absurdo, hein? Pois é, Tiago. Ele foi apenas detido no último sábado, quando aconteceu este caso. Foi no terminal rodoviário João Sete, em São Bernardo do Campo, região aqui do ABC Paulista. Exatamente foi detida por estar gravando estas imagens impróprias dentro do banheiro do terminal. Pessoas que acompanharam esta situação relataram até que uma das vítimas chegou a brigar, chegou a ter uma luta corporal com este suspeito quando percebeu que estava sendo filmado. O caso foi levado para a primeira delegacia, lá de São Bernardo do Campo, e ao ter o seu celular vistoriado, foi observado pelos policiais que este homem tinha diversos outros vídeos em outras situações, também gravando pessoas de maneira imprópria dentro do banheiro. Um caso que chamou muita atenção, a gente sabe, a gente lembra que diversas situações em transporte público, seja ônibus, metrô, trem, já houve diversos assédios, principalmente a mulheres. É um crime que ainda precisa ser bastante investigado, ter uma atenção muito maior, mas esse caso, pelo menos, foi apenas vídeos que estavam... Apenas não, né, Tiago? Foram vídeos que estavam sendo gravados, mas logo esse suspeito foi detido e levado para a delegacia para tomar as medidas cabíveis contra ele. Tiago e Adriano.